Nas tradicionais feiras da capital, como a Feira da Lua e a Feira Hippie, as bancas estão mais coloridas, cheias de babados, xadrez, chapéu, laços e acessórios juninos. Olha só, eu já ganhei o meu aqui e a Alana vai falar pra gente o que o pessoal está mais procurando aí para as festas ainda do mês de julho, o mercado está bem movimentado? Está movimentado, agora o que mais sai são esses daqui, de lasteque com forrinho dentro. Julho sempre vende bem, junho e julho, vai até finalzinho de julho, desde abril nós estamos vendendo. Desde abril? Desde finalzinho de abril, já começou, agora já está no auge. O comércio está aquecido, muita gente à procura de roupas juninas para as festas que vão até o início de agosto. No mês de julho não tem como escapar? Não tem, não tem como escapar, vai ter que comprar. Já andou muito? Andamos um pouco aqui hoje. Ficou bom e também, eu gostei da cor também. A festa junina ela aquece também o nosso comércio. Por quê? Tem pessoas que esperam o ano todinho, eles podem estar numa linha de produção, mas eles mudam a produção deles para fazer vestido de quadrilha, porque é um período onde muitas pessoas de Goiânia, até mesmo do interior, vêm para a Feira Ripe atrás desses vestidos. 10% dos feirantes aqui da Feira Ripe mudam de mercadoria para atender a demanda junina desse mês de junho e julho. São roupas masculinas e femininas, adulto e infantil, para todos os gostos. Na Feira Ripe muitas opções, além dos vestidos populares. A estampa xadrez está em alta tanto para homens como mulheres. Tem a camisa xadrez vermelha, está vendendo muito bem, que agora na festa junina é o mais procurado. E tem ela a estampa menor também, que é essa aqui, que é bem procurada também. Tem o xadrez quadriculado, tem várias cores. Aqui tem pouca opção, porque já vendeu bastante, né? Já saiu as outras opções. No vermelho foi o que mais saiu, vendeu. E ficou no amarelo, branco, verde. E tem mesmo opção para quem quer fugir do tradicional, como o camisão xadrez, que ainda esquenta do frio à noite. As mulheres estão vindo atrás desse camisão. Hoje arrasamos, viu? Arrasou. Hoje foi só a camisão que vendeu. Eu achei lindo, excelente, os vestidos muito bonitos, as cores estão vivas, estão muito bonitos. Muita opção? Muita opção. E o preço está bom? Está ótimo.